Um jogo de compadres para César Sampaio e Fernando. Um grande amigo, a gente fica feliz em rever, né? A gente fez uma amizade, a gente torce para o sucesso dele. Tomara que o que for melhor consiga vencer hoje. E foi difícil escolher o melhor do primeiro tempo. O Botafogo tentou jogar bonito, mas abusou da falta de pontaria. O São Paulo foi mais econômico, Diego Tardelli teve a melhor chance. Sobraram muitos cartões amarelos e um vermelho para Flávio depois da falta em Chuenco. Jogo ruim, frio e o torcedor caiu no sono. Pesadíssimo. Se o primeiro tempo foi sonolento, o segundo foi bem mais agitado, principalmente para a torcida do Botafogo. O time aproveitou a vantagem de estar com um homem a mais em campo. Pressionou, criou, mas... Rogério estava no meio do caminho. Duas vezes. O torcedor, naquele senta-levanta, quase coreografado, ficava aflito e desconfiado. Conhece o time aí? Como? Estou dormindo. Estou dormindo. Você está muito bravo. Até que o técnico Mauro Galvão colocou o jovem atacante Glaucio, de 18 anos, no lugar de Chuenco. Deu certo. Ele acertou uma cabeçada sem defesa para Rogério. 1 a 0 o Botafogo, aos 43 minutos do segundo tempo. Que noite para o jovem atacante do Botafogo. É inesquecível, sem dúvida. Vai dormir bem, vai ter bons sons. Tranquilo. Melhor do que esse impossível. É inesquecível. É inesquecível. É inesquecível.